A solenidade de lançamento da campanha da biometria em Cuiabá contou com a presença do governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa além de membros do Tribunal Regional Eleitoral que aproveitaram a oportunidade e fizeram o cadastramento No evento foi anunciada a ampliação do horário de atendimento à população para período integral Isso foi possível através de uma parceria com o Exército Brasileiro que cedeu soldados para trabalharem no cadastramento A biometria é apenas um plus no recadastramento eleitoral Isso significa dizer que nós queremos saber se o eleitor está vivo nós queremos saber se o eleitor ainda mora em Mato Grosso Isso é o recadastramento eleitoral E aqueles que não se recadastrarem terão seus títulos cancelados O governador Pedro Taques destacou que a biometria combate fraudes e lembrou da atuação como procurador da República e eleitoral ressaltando a eficiência do cadastro O governador ainda propôs ceder as repartições públicas para a realização do cadastramento As escolas, o Palácio Paiaguas, se nós tivéssemos esta tecnologia para todos os lugares porque precisaria instalar esse equipamento lá E aí nós colocaríamos, por exemplo, os cadetes da Polícia Militar os aspirantes da Polícia Militar para auxiliar, para que todo o Mato Grossoense possa se identificar e nós possamos cumprir esse prazo A presidente ainda destacou que a biometria busca mais segurança no processo eleitoral mas que já houveram tentativas de fraude no mecanismo Todos os estados, não foi só Mato Grosso Em todos os estados já houve tentativa de fraude e a biometria foi um grande aliado nessa, nessa, obstaculizar essa tentativa de fraude Lembrando que o comparecimento não é obrigatório neste momento O eleitor de Cuiabá e Varzegrande, que não fizeram o cadastramento biométrico até o próximo ano, vai poder votar em urnas eletrônicas comuns nas eleições de 2016 26 municípios já concluíram o cadastramento biométrico e 13 ainda estão em andamento A meta da Justiça Eleitoral é atender todo o Estado até 2017 Esse prazo é o prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que o país inteiro esteja recadastrado em abril de 2017 O agendamento biométrico é feito no site do TRE ou pelo telefone 0800 647 8191 As ligações podem ser feitas inclusive de celular, sem qualquer custo Caso não seja possível comparecer na data do atendimento O interessado deve cancelar o agendamento de forma prévia para que a vaga seja disponibilizada para outra pessoa